Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max, e galera é o seguinte, estamos aqui novamente em Watch Dogs 2 no modo Invasão Hacker Online, esse modo delicelendo que a gente gosta tanto, e vamos lá com o Marco Dupaco. Ih, rapaz, são dois malucos que estão dentro do iate, velho, eita porras, vamos lá rapaziada, vamos hackear os malucos no iate, nada Marco Dupaco, mete a braçada meu filho, vai, eita, olha que o Marco nada lento do caramba, hein, olha rapaz, tia vai descer do barco não tia, ô caramba, dá licença tia, sai, ih, vai, é seu nada, é meu agora tiazona, vamos lá, são dois malucos, agora eu não sei rapaziada, se eu fico do lado de fora, Se eu entro no barco do menino, vamos ver, olha, estão dentro do barco, hein, bem na parte de dentro mesmo, vai meu filho, vai, acho que eu vou ficar do lado de fora, hein, vamos fazer a maldade aqui rapaziada, ó, ih, o barco é tachanca, velho, olha só o nome do barco, vamos ficar na beirola da tachanca então, vai, na beirolinha da tachanca, manda aquela dronada, vai, pra frente, pra trás, ae, maravilha, vamos mandar aquela dronada, Os meninos tão lá dentro, não tem problema, a gente abre a janela, ai, rapaziada, ei, uh, mandei a raquelada, moleque, vamos lá tachanca, eita, pô, é a raquelada da tachanca, hein, rapaziada, a tiazona ainda tá aqui, eita, caramba, matei o drone, ficou tudo preto, Jesus Ó, eles tão lá dentro, ó, dá pra gente ver a silhueta dos meninos, passaram pra trás, a bolota roxa tá pegando do meio do barco pra frente, velho, isso pode ser um problema, cadê? Ó, os meninos já não vieram por trás, cadê? Cadê vocês, menino nervoso? Ih, rapaz, já tá aqui, calma aí, calma aí que a gente tá aqui na beirada da tachanca, moleque, vou dar um pei neles, hein, ó, ih, já deu no mate, ah, que merda, velho, só deu uma catucadinha só, mano, já deu no mate-ovo, ih, rapaz, tá os dois ali, hein, calma aí, estou olhando muito pra frente, hein, dá pra me ver ali? Será que dá pra me ver, mano? Eita, caralho, ó, um foi, ih, rapaz, atirou, calma aí, calma aí, um atirou, hein, velho, Calma aí, Marco do Paco, vamos ficar ligado, não, não dá pra me ver aqui, mano, acho que não dá pra me ver aqui, será? Por que que ele tá engronhado ali? Calma aí, rapaziada, calma aí, vamos tomar a medida de precaução aqui, ó, mano, não dá pra me ver aqui, velho, por que que você tá olhando pra cá, filho? Por que que você tá desconfiando da ponta da tachanca, filho? Ih, rapaz, pulou na água, ó, mandou um perdurito, hein, lá vai ele, ó, cadê o outro, mano, o outro desapareceu, calma aí, calma aí, calma aí, que agora ele vê, agora ele vê, eita, porra, Calma aí, passei pro outro lado da tachanca, vamos mais pra frente, isso, vai, meu filho, isso, um pouquinho mais, agora a gente tem que ter cuidado que tem, o outro menino sumiu, E o perdurito 2, pai dica, pelos poderes da tachanca, me proteja, vamos lá, mandou a dronata, o drone tá lá na casa da carusca, ih, rapaz, tá aqui, calma aí, vai dar tempo não, Ai, meu Deus do céu, que gostoso, moleque, dá a volta na tachanca, dá a volta na tachanca, é isso aí, rapaziada, aqui é assim, moleque, a gente mete a raquilada, ó, é a raquilada da tachanca, moleque, que que é isso, hein, olha só que a gente deixou os meninos nervosão, hein, eita, caraca, esses aí nunca mais vão pular na água, velho, traumatiza, maluco, traumatiza os moleque, é assim mesmo, maluco, ó, Tchau, tchau E vamos que vamos, rapaziada, porque dei hackeado a Never Ends, olha, Aiden Pock, eita, carai, você tem que tá falando com o cu, porque eu só tô ouvindo merda, que isso, velho, os pedestres são muito boca suja, mano, calma aí, rapaziada, olha só, é o Aiden Pock, mano, esse aqui é fã do Aiden Pierce, vamos lá, meu filho, ai, não pega carro não, ai, Jesus, vai, drone, vai, ai, pegou, ai, meu Deus do céu, não vai pegar o carro, Já mandamos o menino dar um passeio, calma aí, cadê minha moto, velho, eu perdi minha motosca, já achei minha motosca, vamos pro cantinho, ó, vamos ver se vai dar pra pegar o cantinho aqui, hein, olha que mal, ih, rapaz, vai dar não, hein, ai, meu Deus, ai, Jesus, diz que tá, vai, 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 meu filho, vai, Marco do Pacu, Ô, beleza, ficamos dentro da moita ainda, ô, delícia, rapaziada, vamos, cadê o Aiden, a cadeira de moto, passeio, Ih, xixi, xixi, olha só, moleque, nossa, velho, o bicho deu um puta num passeio, velho, calma aí, eita, tá voltando, ó, tá devagarzinho, Bem, caralho, velho, o bicho tá traumatizado, velho, nossa, mano, Mano, a gente botou o bicho pra dar um passeio monstruoso, velho, lá vai, ele tá com a roupa de cocô, velho, tá todo marronzado, Que que é isso, mano, mano, esse foi um dos maiores passeios que a gente já fez, hein, caraca, maluco, a gente capotou o bicho, velho, Vamos lá, vamos lá, meu filho, o bicho tá meio traumatizado nesse momento, tá em estado de choque, olha só, já vamos mandar mais uns poltergeist aqui, Pra ele ficar um pouco nervoso, moleque, calma aí, não, 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 calma aí, não pode atropelar ele mais não, velho, já deu no mate o alvo, Ai, rapaz, como é que esses moleques são frágil, né, mano, você dá um toquinho nele só porque eu joguei a moto, Ih, rapaz, tá metendo bala na tia, mano, só porque eu joguei a moto dele uns 300km por hora ali em cima do carro, né, já deu no mate o alvo, Que isso, velho, vai, ó, chamei a polícia, ele matou, eita, caralho, chamei a polícia pra ele, hein, vamos lá, meu filho, vamos, Taca a roupa feia, mano, a roupa marronzada, parece uma bolota de cocô de criança, velho, vai, meu filho, vai pra frente, Olha que bonitinho, velho, cadê a polícia, mano, essa polícia tá incompetente, olha como é que ele vai correndo com a roupinha de cocô, Volta, eita, porra, já vai acabar, velho, ih, rapaz, deixamos o menino traumatizado, velho, esse aqui, ó, ó, que bonitinho, Olha a roupinha, olha a calça camuflada, colam, velho, que coisa linda, velho, eita, rapaziada, deixamos o menino traumatizado, Esse aqui nunca mais joga a titã com a toura, rapaziada, ó, eita, rapaziada, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e galera, deixa aí pra gente o seu comentário, o seu like, e até a próxima aí, fala... Valeu! Momento Cleanbox! E o momento Cleanbox de hoje foi enviado pelo Terra Games, que encontrou o Cleanbox em Salvador, Bahia, Olha só o que tava chovendo, rapaz, cheio de reflexo, a sorte dele é que o Cleanbox tava dormindo e não aconteceu nada de pior, O segundo Cleanbox foi enviado pela Nara Bernardo, que encontrou o Cleanbox azul, rapaz, esse é o Cleanbox diferenciado, Mas potencialmente perigoso, porque eu sou o Cleanbox, o lifter do capeta! E aí